Deus querido Pai, obrigada Senhor por mais esta oportunidade que estamos tendo de estarmos nessa casa que nos é tão querida, que possamos aproveitar ao máximo a palestra da noite, procurando nos localizarmos aí em tempo com relação à civilização. Abençoa-nos Senhor, graças a Deus e que assim seja. E com vocês Rogério. Boa noite a todos, boa noite, vamos mais uma vez estudar um pouco, né? Eu gosto muito, gosto muito realmente de trabalhar em cima de alguns temas da doutrina espírita, desse estudo, e o convite é exatamente esse, porque às vezes a gente fica na superfície desse estudo. A gente acaba não se aprofundando muito, e eu fiz isso durante muito tempo. E quando eu me propus a aprofundar um pouco mais, buscar compreender um pouco mais, mais esmiuçar as perguntas de Kardec, as questões, e não simplesmente ler, né? Porque o estudo, ele é um pouco mais aprofundado, ele é um pouco mais detalhado, mais claro. Você começa a ter uma outra noção. E até o meu interesse se renovou. Porque depois de muitos e muitos anos lendo a doutrina espírita, e lendo as obras básicas, quando eu comecei a realmente aprofundar um pouco mais esses estudos, eu realmente percebi que o interesse era outro, e a intenção era outra. E aí a gente começa a ter uma outra noção, uma outra possibilidade de estudo e de interesse. Então fica aí o convite de nós buscarmos um pouco mais de aprofundamento nesses estudos. Esse tópico é um tópico pouco explorado, né? Ele está lá na Civilização, está lá no capítulo 8 da Lei do Progresso. Ele é o tópico 4 desse capítulo, e ele vem em consequência, ali na pergunta 789, depois da pergunta 789, Kardec faz um grande comentário. E eu gosto muito dos comentários dele, porque também faz parte desse aprofundamento, quando eu comecei a prestar um pouco mais de atenção e buscar um pouco mais de entendimento com e nos comentários de Kardec. Então Kardec faz um grande comentário de uma página e meia, e aí nós começamos a falar de civilização. Nesse comentário grande de Kardec, que antecede esse tópico 4, ele fala de povos degenerados, ele fala da possibilidade da transformação humana, de como nós fomos evoluindo da barbárie para a civilização. Essa caminhada humana, e ele levanta a questão de nós compreendermos, né? Essa caminhada humana sobre o foco e sobre a ótica da reencarnação. De que nós mesmos estivemos nesse processo por várias vezes, possivelmente por várias vezes. E nós mesmos desfrutamos daqueles progressos realizados por nós. É muito comum nós ouvirmos assim, falar, eu faço isso porque eu quero deixar um mundo melhor para os meus netos, né? Para os meus filhos, para os meus netos, mas nós somos herdeiros dessa ação também. Porque se nós acreditarmos na reencarnação e compreendermos como ela se efetua e se processa, nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Desencarnaremos, permaneceremos vivos numa outra dimensão, e quando for necessário e possível, nós reencarnaremos. Então estaremos de volta aqui, herdando aquilo que nós estamos fazendo e que nós fizemos para o desenvolvimento dessa civilização, desse processo civilizatório. Nós vamos, nós estamos falando aí, né, do século XIX, 1857, primeira edição do Livro dos Espíritos, que acontece nesse Paris, onde Kardec observa a civilização naquele momento. Ou seja, há 165 anos atrás. Então nós temos que nos lembrar disso quando nós estudamos. Não é Kardec? A ótica de Kardec é a ótica de 1857. Ou seja, antes até de 1857. Porque em 1857 ele já publica a primeira edição do Livro dos Espíritos. Então acontece o lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos, acontece, né, nessa Palácio Royale, Galeria de Orleans, né, lá em 18 de abril de 1857, Kardec lança a primeira edição do Livro dos Espíritos. Então a ótica, a visão, o entendimento de civilização que nós vamos encontrar no livro, por parte de Kardec, é daquele momento histórico. E aí eu vou parar um pouquinho, porque a gente tem, uma pessoa mandou uma mensagem para mim outro dia, depois de uma palestra aqui no centro, falou assim, afinal de contas, o Livro dos Espíritos tem 1018 ou 1019 questões? Porque uma pessoa fala 1018, aí você fala 1019, o outro fala 1019, aí vem um e fala 1018. São 1018 questões, tá? Isso aí não tem dúvida, né, até eu trouxe até um. Mas o slide, na primeira edição em 1857, o Livro dos Espíritos só tinha 501 itens. Na primeira edição em 1857, somente 501 itens. E aí em 1860, Kardec complementa esse processo e ele passa a ter 1018 questões. Mas por que algumas pessoas falam 1019? Lá no começo, numa reedição, ainda se montavam as placas, né? Ainda se montavam as placas de gráfica e o editor pulou a 1011. Então se você procurar em alguns livros, principalmente nas edições da FEB, não tem a 1011. Aí o livro ficou com 1019 e a FEB achou por bem manter isso. E continuou a publicar com 1019 questões, mas se você fosse procurar a 1011, não tinha. A 1011 no livro, entendeu? Então faltava uma pergunta, ou tinha uma pergunta a mais, aí ficou com 1019. Então o Livro dos Espíritos tem 1018 questões, tá bom? E a primeira edição em 1857, ela só tinha 501 itens. O Livro dos Espíritos só vai se tornar essa obra que nós conhecemos hoje em 1860, ou seja, 3 anos depois. Tá bom? Só para tirar aí a dúvida, né? E aí a gente entra nesse tópico civilização, que Kardec aborda a partir da pergunta 790 com os Espíritos superiores. Ele pergunta nas 790 aos Espíritos o seguinte, a civilização é um progresso ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Sabe aquelas pessoas que insistem em dizer, bom mesmo era antigamente, né? Quanto mais a gente progride, pior fica. O que não é verdade, é um ponto de vista e uma ótica totalmente deturpada ou aturdida, né? Até. Então, Kardec naquele momento já percebia isso. Então, algumas pessoas diziam, não, a civilização em vez de melhorar está só piorando. O que não é verdade, né? A gente é só observar com olhos realmente, bom senso e critério que a gente vai ver que não é. A civilização é um progresso ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade? E os Espíritos respondem, como sempre, né? De uma forma primorosa. Progresso incompleto. Pois o homem não passa subitamente da infância à maturidade. Ou seja, estamos num processo. Ali em 1857, a Revolução Francesa, que foi um grande progresso para a humanidade, já tinha acontecido há 50 anos, né? Ela começa lá, se eu não me engano, em 1889, né? E termina os movimentos revolucionários por volta de 1815. Então, quer dizer, já havia passado a Revolução Francesa, a parte humanitária, a parte social, já tinha sofrido uma grande transformação naquele momento, mas, mesmo assim, nós temos e podemos convir que a civilização de 1857 não é a que nós temos hoje. São 165 anos que a humanidade caminhou progredindo. Progredindo de várias formas, tanto intelectualmente como moralmente. Naquele momento, Paris era, sabe, as grandes galerias, os grandes passeios, as grandes avenidas eram uma parte de Paris, mas o subúrbio de Paris era uma coisa decadente, né? Houve uma migração do povo dos interiores para a capital e as grandes favelas, os grandes prédios se transformaram, né? Na realidade, em grandes favelas verticais. Então, Paris, naquele momento, no subúrbio, era totalmente desumano. Trabalhar era coisa de 14 horas, era um bom emprego. Quando você arrumava um emprego para trabalhar 14 horas, era um bom emprego. Não se separava trabalho de mulheres, de crianças. Era a mesma coisa, muito próximo a um processo quase que de escravidão. Ou um processo trabalhista que não existia e reconhecia nenhuma lei de preservação do trabalhador com salários realmente humilhantes, né? Então, é dessa civilização que Kardec fala. E aí ele fala para a gente, progresso incompleto. Pois o homem não passa subitamente da infância à maturidade. Não tem jeito de progredir rápido. E aí a gente vai à frente e Kardec não fica satisfeito. Eu adoro, gente. Se a gente observar, ele normalmente não fica satisfeito com a resposta. Mesmo vinda dos Espíritos superiores, ele abre muitas vezes. Porque são 1.018 questões, mas existem questões que se desdobrem em A, B, C, D e até em E. Porque ele vai insistindo enquanto não esgota aquele assunto. Então, a 790, ele vem com a 790A e diz, é razoável condenar-se à civilização? Ah, o progresso só traz desgraça. Antigamente é que era bom, né? Eu sempre cito uma colocação com o Sr. Lúcio Quinúcio, um trabalhador aí impressionante do movimento espírita, aí nas décadas de 60, 70, 80, 90, anos 2000, ele ainda estava atuando aí. As pessoas diziam assim, até para agradá-lo, né? Normalmente a gente faz, ah, Sr. Lúcio, antigamente é que era bom. Aí falam, não, Sr., hoje é que é bom, antigamente não era bom, não, o que é isso? Eu vivia lá no interior de Minas, lá, uma pobreza danada, um sofrimento danado, hoje vocês trabalham três meses e compram um carro. Antigamente não tinha isso. Então, não era bom, hoje é que é bom. E aí, a gente tem como condenar esse processo civilizatório, esse avanço civilizatório, mesmo que não seja o ideal? E os Espíritos respondem a Kardec, condenai antes os que abusam dela e não a obra de Deus. Porque dentro do processo civilizatório, dentro do processo social, nós vamos encontrar abusos. E o processo vai se complementando. E, novamente, eu trouxe algumas fotos de Paris naquele momento, das favelas, dos guetos, dos bairros realmente em situações desumanas em que se vivia em Paris. Algumas pessoas não param, às vezes, para pensar, por que os italianos, os franceses, os japoneses vieram para o Brasil? Porque a coisa na Europa, os suíços, os alemanos, a coisa era feia. Principalmente depois da guerra, da Primeira Guerra Mundial. Então, eles vinham, os suíços saíram de lá e vieram para a Friburgo, sem não saber nem onde era o Brasil. Mesmo com o risco de morrer, como morreram grande parte dos imigrantes. Porque a situação lá, você pensa, você deixar a sua cidade, deixar o seu país em busca de uma coisa que você não sabe o que é, porque ali onde você está, já não tem mais possibilidade nenhuma de sobrevivência ou de viver-se dignamente. Então, em Paris, naquele momento, as desigualdades eram muito acentuadas. O que não acontece hoje, 165 anos depois. Embora algumas pessoas que vão a Paris frequentemente, porque eu trabalho com moda, trabalho nesse ramo de confecção com moda, e muita gente vai a Paris, eles dizem, quando você se afasta um pouco de Paris e vai para os subúrbios, dependendo do horário, você se amedronta. Porque ainda existe uma desigualdade muito grande. E aí nós vamos para 791, junto com Kardec, sabe? Porque o interessante do estudo é isso. Ele nos traz pelas mãos e vai ampliando a ideia. Ele pergunta, a civilização se depurará um dia fazendo desaparecer os males que tenha produzido? Ué, porque a sociedade produz, a civilização produz os males. Eu falei agora dos guetos, das favelas, dos bairros, dos condomínios, na grande Paris. E nós não precisamos ir para Paris, né? Nós podemos ficar aqui em Friburgo mesmo, subir o Rui Sanglar, subir lá o Santa Terezinha, lá em Conselheiro, passar um pouquinho ali, ao invés de ir para a trilha do céu, siga em frente, ali na concha. E a gente vai ver que existem guetos em Nova Friburgo. Sem falar, você sobe a Uruguaiana, vai até o final, entra na última esquerda, você vai estar ali na Xingu, por ali, você vai ver que a situação realmente é complicada. Então, a civilização se depurará um dia, ela vai melhorar um dia, Kardec pergunta, fazendo desaparecer os males que tenha produzido, que a própria sociedade, que a própria desigualdade social provocou? E ele diz, sim, quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência. Nós sabemos que a inteligência desenvolve-se primeiro, o intelecto se desenvolve primeiro, para dar condições de nós escolhermos, entendermos, identificarmos o que é ruim e o que é bom, escolhermos entre o bem e o mal. Então, ele diz, sim, quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência. O fruto não pode vir antes da flor. Olha só, que colocação interessante. Talvez seja por isso que a gente fala, os Espíritos superiores, né? Olha a colocação deles, o fruto não pode vir antes da flor. É preciso que passemos por esse processo, porque aquele processo almejado e desejado lá na frente, é a consequência desse aprendizado. A gente não consegue nada de graça. E aí ele vai para 792 e pergunta, por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que ela poderia produzir? Por que a gente não para agora e transforma as relações sociais, a injustiça social, transforma a responsabilidade social num ideal realmente, e coloca as coisas dentro de parâmetros aceitáveis, pelo menos? Por que a civilização não realiza imediatamente? Em 1857, gente. Todo o bem que ela poderia produzir. 165 anos depois, os nossos valores, os nossos conceitos mudaram e nós continuamos achando a civilização, a sociedade desigual, injusta, né? Então a coisa não mudou muito, mas melhorou. Então quando... Aí eles dizem assim, porque os homens ainda não se encontram em condições. Então a civilização não é culpada, a sociedade não é culpada. Quem compõe a civilização, quem compõe a sociedade? Somos nós. Então ele diz, porque os homens ainda não se encontram em condições nem dispostos a obter esse bem. Porque isso representaria um certo sacrifício para todos nós. E muita gente não está disposta a se sacrificar. É muito fácil, né? A gente convive aí muitos anos aí no abrigo, em outras instituições, dentro do movimento espírita. E como a gente percebe, né? A facilidade das pessoas em doarem. Em doarem principalmente financeiramente. Mas eu já ouvi várias vezes falar, ô Rô, tem uns amigos aí que têm grana, né? Eu acho que eles me têm até como alguma coisa de estimação para saber como é que um pobre vive, mas eu tenho uns amigos ricos. Então eles dizem assim, Rô, me chamam de Rô, e dizem, Rô, cada um faz a sua parte. Você vai lá, trabalha, eu vou botando um dinheirinho lá. Mas, pô, eu ir lá não dá, cara. Eu ir lá pegar e trabalhar não dá. Então eu financio e você vai lá e trabalha. Só constrói a minha suíte. Tem um que brinca ainda para construir a suíte dele lá no abrigo. Ele quer com hidromassagem, com tela plana, não sei o quê. Eu deixo ele continuar pensando assim, porque é meu amigo. Então eu vou voltar ali, ó. Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que ela poderia produzir? Porque o homem ainda não se encontra em condições nem dispostas a obter esse bem. E vejam que ele vai num crescente. Kardec vai explorando e novamente ele vai para ampliar o assunto. 792A. Ele não ficou satisfeito com a resposta ou achou que poderia ser mais ampla. E ele pergunta, não seria ainda porque criando necessidades novas, excita novas paixões? Quais as paixões hoje? O marketing, né? O marketing, gente, o marketing é impressionante, né? É o S10, o S11, o S12, só falando de celular. S22, eu nem sei qual S, tá? Eles são mais persistentes, mais relitentes do que Kardec. Kardec normalmente faz A, B, C, D, E e para por ali. Eles já estão no 20, né? E quando você compra o 20, o 21 saiu. O 21 saiu e começa aquele seu, já não é legal. Isso falando de celular. Isso acontece em todos os ramos, em todos os processos, porque ele excita novas paixões. E a gente sempre acha que está faltando alguma coisa. O carro você compra, no primeiro dia você encosta na garagem, de vez em quando vai na varanda, né? A minha garagem lá nos fundos da casa vai na varanda, olha pelo vasculhante da janela, reluzente, lindo. Um mês depois, as pessoas têm que falar, você não vai lavar esse carro não, meu filho? Olha como é que o senhor está tudo empoeirado. Ele deu a graça, né? O bonito é aquele outro que lançou, é o do vizinho, é aquele outro. A gente é assim. Essas novas paixões que a própria sociedade, que o próprio marketing, que o próprio consumismo estabelece, nós somos muito afeitos a isso. Nós aceitamos muito fácil essas provocações. Estas provocações. E aí ele continua, ele não para por aí. Eu vou voltar, olha, sim. E porque todas as faculdades do Espírito... Desculpe, a pergunta. Não seria ainda porque criando necessidades novas, excita novas paixões? E aí os Espíritos respondem, sim. E porque todas as faculdades do Espírito não progridem ao mesmo tempo. É necessário tempo para tudo. Não podeis esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta. Ou seja, por enquanto nós ainda estamos propensos a isso. Nós ainda aceitamos essa provocação. Essa excitação dessas paixões. Ah, eu tenho que ir em cordeiro. E se eu não ver a Isa lá e não sei quem, eu vou morrer. Gente, uma tela plana de 50 polegadas, um som legal numa sala gostosa, um balde bem grande de pipoca. Eu estou falando por mim. E aí você senta e coloca o DVD, o CD, seja lá o que for. E ouve legal. Porque lá, dependendo da estatura, você não vai ver nada. Vai chegar no outro dia com tênis ou com sapato em petição de miséria. A barra da calça toda empoeirada. Vai chegar em casa de noite, tarde. A fresta, eu estou falando de experiência própria. A fresta do tênis, do sapato, da bota vai estar cheia de grama. Você vai entrar em casa, vai sujar tudo. Então a gente se deixa levar. A gente ainda é... Não, mas todo mundo... Eu fui na praia, gente, durante uns 20 anos, até tomar coragem e falar assim, eu detesto praia. Eu só ia na praia porque todo mundo ia. No final do ano eu ia ficar em conselheiro. É ruim, eu ia pra praia também. E aí o mar maravilhoso, o azul. No terceiro tchá que ele bate na areia, eu estou louco pra ir embora. Porque eu acho monótono, um tédio. Ah, banho de mar, lava. Sem chuveiro também lava. Piscina, cachoeira. Tudo enjoado. A praia, eu falava que não gostava. Não, você é bobo. Todo mundo vai, nós não vamos. Não, então nós vamos. Depois de 20 anos eu falei assim, nem morto. Nem morto. Tem barata, tem calor, tem fila, tem... Gente, não é um lugar pra gente morar. Não é um lugar pra gente morar. É um lugar pra passar de carro, com o ar-condicionado ligado, né? Igual quando você atravessa o túnel ali no rio, você sai na lagoa e fala, meu Deus, o paraíso existe. Desce do carro. Abre a porta e desce duas horas da tarde em janeiro pra você ver o paraíso. O inferno deve ser ali, logo ali na frente, pertinho. Então nós vamos pra 793. O cara deve falar assim, tudo bem. Mas por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Se nós estamos a caminho, se ainda não chegamos lá, se ainda existe muito caminho pra trilhar. Qual a referência? Como é que nós vamos identificar, como é que nós vamos identificar uma civilização completa? Esse esmiuçamento das questões de Kardec, essa penetrar nas perguntas de Kardec, compreender as perguntas de Kardec, é muito interessante. Porque senão a gente pega o livro e lê. Aí eu vou ler aqui qualquer um. A civilização é um progresso ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Daqui 30 segundos, ou se eu perguntar agora, já não vai. Agora, se você começa... Peraí, por que sinais? Como é que eu vou compreender? Como é que eu vou perceber? Como é que eu posso reconhecer uma civilização completa? Será que é isso que Kardec queria dizer? E normalmente, depois de eu fazer essa... destrinchar essa pergunta, eu volto e leio Kardec. Por que sinais que se pode reconhecer uma civilização completa? E aí os Espíritos, logicamente, rapidamente, vêm em nosso socorro. Vós a compreendereis pelo desenvolvimento moral. Tem uma questão no livro dos Espíritos muito interessante, que os Espíritos dizem assim pra Kardec. Quando Kardec pergunta, é o que falta, né, pra isso? Ele fala, o desenvolvimento de um sentido que vocês ainda não têm. Então a gente ainda não consegue compreender uma civilização completa, porque nós ainda não conseguimos esse desenvolvimento moral necessário para não ser mais possível admitir que pessoas durmam na esquina da minha casa, debaixo da Marquise, da loja Globo Presentes. E eu passo lá de manhã, seis horas, pra caminhar, e ele ainda está lá dormindo. Quando eu chegar agora, ele vai estar lá dormindo. E eu passo. E não faço nada. Vai chegar um momento em que essas diferenças gritantes não serão julgadas. Ah, ele está ali porque ele quer. Ah, se ele quisesse, a Prefeitura já tinha recolhido e colocado ele em algum lugar. Ah, ele fica ali porque gosta de... Não vai ter esse tipo de julgamento. Até porque o progresso não será só nosso, será dele também. E as questões e os motivos que o levam a estar naquela situação são de nossa responsabilidade. Porque algo faltou nessa convivência social e nesse fornecimento de informações e educação no sentido mais amplo, que o levou a estar e aceitar estar naquela situação. O que não aconteceria com a grande maioria de nós. Pelo menos nesse momento. Porque a gente conhece pessoas que tinham uma estrutura familiar normal, filhos, esposa, todo um convívio e abandonou tudo e mora na rua. A gente já ofereceu várias vezes. Cara, você quer? A gente te manda de volta para a sua cidade. A gente... O Vantuiu, não sei se vocês já ouviram falar nessa pessoa, o Vantuiu é uma pessoa que faz um trabalho meio missionário nas noites, nos finais de semana aí na cidade. Ele é funcionário da Universidade de Odontologia ali. E ele, de vez em quando, resgata um... Sabe? Motivos bobos fizeram a pessoa estar na rua. Um último que ele me contou e que me impactou é o seguinte. Ele trabalhava nessas obras de contenção da beira do rio aqui. As obras paralisaram-se. Ele recebeu... Ainda foi demitido, logicamente, como todos. Ele recebeu o dinheiro que era devido a ele. E foi com os amigos comemorar no final de semana. No final de semana foi interessante. Ele resolveu prolongar um pouco mais e foi ficando, 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 para arrumar um outro emprego e não arrumou o outro emprego. E começou a ficar na rua. E aí não voltava para casa por vergonha, pelas atitudes que ele tomou. Esse grupo entrou em contato com a família dele aí no Norte Fluminense. A família estava desesperada. Já tinham feito várias incursões em Friburgo em busca dele. Entraram em contato as pessoas. Mas olha a sensibilidade e a delicadeza das pessoas que resgatam. Quanto você tinha? Ah, eu tinha uns três mil reais. Eles juntaram os três mil, colocaram na mão dele, colocaram ele dentro do ônibus e devolveram ele para a família. Então, esses exemplos, é mais ou menos isso, sabe? É o desenvolvimento moral, é uma outra ótica que a gente toma conhecimento, porque o bem, ele é muito discreto, ele é muito silencioso. Ele age envergonhado. Mas quando a gente fica sabendo disso, a que grupo é esse? Quem é esse cara? O que eles fazem? Ah, eles se encontram aí, sabe, ele convida os moradores de rua para fazer a prece. Eles não vão lá fazer prece para eles, não. Eles não se colocam na posição de, eu vim aqui fazer a prece. Não, eles sentam, ficam em pé, em rodas, se dão as mãos e convida quem quiser dos moradores ali, que estão em situação de rua, o termo hoje é situação de rua, para fazer a prece. Então, o processo de valorização, de socialização é desse desenvolvimento moral. E aí ele começa a convidar a gente para descer um pouco do pedestal. E ele diz assim, Mas só tereis verdadeiramente o direito de vos dizer, civilizados, Não dá para passar, sabe, ler, eu vou ler o livro dos Espíritos, não dá, porque eu já li o livro dos Espíritos. Mas, algumas vezes, e agora eu aprendi a ler, eu aprendi a estudar. E aí eu volto, leio de novo, sabe, é fácil ler de novo, Vós a reconhecereis, reconhecereis o quê? Reconhecereis, sem pressa, reconhecereis o quê? A civilização perfeita. Então, ele diz, Vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral, Acreditais estar muito adiantados por teres feito grandes descobertas e invenções maravilhosas, Porque estáis melhor instalados e melhor vestidos que os vossos selvagens. Mas só tereis verdadeiramente o direito de vos dizer, civilizados, Quando houver desbanido de vossa sociedade os vícios que a desonam, E quando passardes a viver como irmãos, praticando a caridade cristã. E aí você tem que parar. Mas que caridade cristã é diferente da caridade de outra caridade? Não. É a verdadeira caridade que se falou aqui outro dia. Como é que é a verdadeira caridade? Nós vamos ver lá na frente. Como Jesus a compreendia, entendia. A verdadeira, não é a caridade. Quanto é? Dez reais. Vou te dar dez reais, você vai lá e compra uma quentinha. Custa doze. Não, você arruma mais dois por aí, meu filho. Eu já te dei dez. Até esse momento, enquanto isso não acontecer, Não sereis mais do que povos esclarecidos. Mas já é um grande caminhada, gente. Porque nós éramos bárbaros, nós éramos selvagens, Nós éramos truculentos, nós éramos extintivos. E nós fomos criando camadas de civilização em torno desse núcleo extintivo. Não sereis mais do que povos esclarecidos. Ah, ainda falta muito? Não sei, mas está melhor do que antigamente. Só tendo percorrido a primeira fase da civilização. E aí vem, gente, o mais gostoso do estudo da doutrina espírita É quando Kardec se sente, sabe, compadecido pelas nossas dificuldades E fala assim, eu vou explicar. E aí ele vai explicar o tópico inteiro sobre civilização. Ele faz um comentário no final, fechando. Falando assim, eu vou falar, eu sei que vocês entenderam, mas eu vou explicar de novo. A civilização tem seus graus. Como todas as coisas. Ou seja, nada se transforma instantaneamente. Uma civilização incompleta é um estado de transição que engendra males especiais, que cria, que transforma alguns males em coisas difíceis, né? Desconhecidos no estado primitivo. Por quê? Porque era cada um por si, né? Se caçavam, derrubavam um mamute lá. Todo mundo ia comer o mamute, até porque não tinha geladeira, não tinha cama frigorífica. Ou deixa todo mundo comer, ou vai estragar, né? Então, a civilização tem os seus graus, como todas as coisas. Uma civilização incompleta é um estado de transição que engendra males especiais. Desconhecidos no estado primitivo. Mas nem por isso deixa de constituir um progresso natural. Nós estamos a caminho. Semana que vem vai estar melhor. Mês que vem vai estar melhor. Daqui um ano vai estar melhor. Ó, daqui dez anos vai estar melhor. Necessário. Deixa eu ver, eu apertei um botão errado aqui, gente. Deixa eu ver se eu fiz certo aqui. A civilização tá. Vou voltar aqui. O progresso natural necessário. Que leva consigo mesmo o remédio para aqueles males. Nós mesmos vamos caindo em nós e percebendo que nós podemos intervir nesse processo de desigualdade, de injustiça. Nós mesmos criamos, engendramos, como os Espíritos dizem, os males. Mas nós mesmos, mais tarde, depois de um certo tempo, nós percebemos a necessidade de mudar isso. E aí a gente começa a falar em justiça social, distribuição de renda, né? E outras coisas que a gente não falava há algumas décadas atrás. A medida que a civilização se aperfeiçoa, vai fazendo cessar alguns dos males que engendrou e esses males desaparecerão com o progresso moral. Novamente, eles nos chamam para o progresso moral. Porque o intelectual, nós estamos a todo vapor. Nós estamos a todo vapor. E aí ele dá... Eu gosto disso. Ele faz um contraponto para a gente perceber a diferença. Olha só. De dois povos que tenham chegado ao ápice, ao cume, ao mais alto grau, né? De dois povos que tenham chegado ao ápice da escala social, só poderá dizer-se o mais civilizado, na verdadeira acepção do termo, aquele em que se encontre menos egoísmo, menos cupidez e menos orgulho. Vejam o que eles falam, os Espíritos falam e Kardec reitera o tempo todo sobre as dificuldades, né? Do egoísmo, da cupidez, do orgulho. Em que os costumes sejam mais intelectuais e morais do que materiais. Em que a inteligência possa desenvolver-se com mais liberdade. Somente quem tiver esses requisitos poderá se chamar civilizado. Em que exista mais bondade, boa fé, benevolência e generosidade recíproca. Não nos vai ser mais possível passar às seis horas da manhã na esquina da Globo Disco e não socorrer aquela pessoa. Não vai ser mais possível ir para casa agora e passar lá e ficar indiferente. Daqui a algum tempo. Em que os preconceitos de casta e de nascimento sejam menos enraizados. 165 anos depois a gente não fala mais em casta. Mas ainda é muito comum dizer... De qual família ele é? Ai, gente boa, gente boa. Se o espírita falar isso, tem que... A gente vai ter que buscar e achar uma palmatória, né? Porque não é possível, né? Ainda fala... É de família boa. Não tem nada a ver, né? O espírito sopra de onde não se sabe, né? E nós vamos ver imbecis com filhos prodígios. Prodígios e pais prodigiosos com filhos imbecis. E quando eu falo imbecil não tem o termo pejorativo. Eu estou usando a linguagem de Kardec e dos espíritos. Porque hoje a palavra imbecil tomou um certo... Um certo, não, total nível pejorativo. Em que os preconceitos de casta e de nascimento sejam menos enraizados. Porque esses prejuízos são incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo. Em que as leis não consagrem nenhum privilégio e sejam os mesmos para o último como para o primeiro. Eu fiquei assombrado essa semana passada, gente. Quando eu recebi a notícia de que o nosso Congresso Nacional aprovou uma lei que permite os bancos fazerem empréstimos consignados sob os valores que vão ser distribuídos em socorro às pessoas necessitadas. Ou seja, estamos permitindo que os bancos ganhem dinheiro em cima disso. A pessoa que vai receber 600 vai receber menos, porque o banco vai tirar a parte deles. Talvez seja isso que seja progresso moral, desenvolvimento moral. De você achar uma coisa dessa imoral. E as mocinhas são tão bonitinhas na porta do banco, né? Ela quase te convence a pegar um dinheiro que você nem precisa. Quando eu ouvi que vão autorizar os bancos a antecipar o auxílio emergencial para que as pessoas peguem uma quantia maior, né? Peguem o todo do dinheiro. Para ser justo, né? Em que a justiça se exerça com o mínimo de parcialidade. Em que o fraco sempre encontre apoio contra o forte. O Evangelho diz que o forte existe para proteger o fraco. O forte existe para proteger o fraco. Olha o que os Espíritos dizem aqui, gente. Em que o fraco sempre encontre apoio contra o forte. Porque nós ainda nos utilizamos da força para oprimir, né? Suas credências... eu vou voltar. Em que o fraco sempre encontre apoio contra o forte. Em que a vida do homem, suas crenças e suas opiniões sejam melhor respeitadas. Em que haja menos desgraçados. E, por fim, em que todos os homens de boa vontade estejam sempre seguros de não lhes faltar o necessário. Ah, eu estudo tantas doutrina espírita. E aí chega lá fora, a pessoa fala assim, tem que ter pena de morte nesse país. O que você acha? A gente não fala de Espiritismo. A gente não defende os postulados. As ideias, os conceitos, os valores, as propostas. A gente se cala. A gente se cala. E o mais importante desse comentário, gente. Professor Allan Kardec. Um gênio. Cada vez que eu vou estudando, eu vou relendo, eu vou esmiuçando. E aí a gente vai falar da caridade que eu falei lá atrás. Eu acho que a Valéria falou, né? Foi você que falou outro dia? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Ah, forçando, né? Que ele falou até BIP e tal, que tem... Acho que foi o senhor Elcio que criou esse negócio do BIP. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Por quê? Porque o tempo todo os Espíritos falam em verdadeira caridade. E a gente fica assim, que verdade? Tem caridade mentirosa, então? Falsa? E aí os Espíritos respondem assim. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Daqui cinco minutos a gente esquece. Então, benevolência para com todos, benevolência, bondade, excesso de boa vontade em relação a outra pessoa, tolerância, que é tolerante, indulgente, que perdoa com facilidade. Tá bom? Benevolente para com todos. A gente traz o termo para ver bondade, excesso de boa vontade, você ter boa vontade com o outro de compreender. Mas ele está nervoso agora, eu também fico nervoso, falo besteira, não vou levar mal, sabe? Você relevar, não está dentro das possibilidades, né? E aí ele continua, indulgência para com as imperfeições alheias. Indulgência, facilidade para perdoar os erros cometidos pelos outros. Clemência, demonstração de perdão a um castigo, a uma pena, a uma ofensa. Então, olha a recomendação, olha como Jesus entendia a tal da caridade. Vamos voltar lá. Perdão das ofensas. Essa a gente sabe, né? Perdão. Como a gente perdoa fácil, né? É muito comum a gente ouvir e falar, tem dez anos que eu não falo com ele e nunca mais quero falar. Aí a natureza vai lá e fala, poxa, a gente precisa que ele entenda, né? E aí coloca o outro no hospital. Só isso. Só coloca o outro no hospital. E faz o outro saber. E aí ele vai lá no leito. Oh, podia ter te perdoado. Como eu queria, né? Mas o outro já está em coma. O outro já está em coma. A gente ouve essas histórias, gente. A gente ouve essas histórias, mas, sabe, aprende pouco. A gente apreende pouco. A gente traz para a gente. A gente recolhe pouco. E aí, estamos muito sujeitos a cair nessas armadilhas, né? Se eu perdoar, o que vão falar de mim, seu Luiz? O que vão pensar de mim? O que importa que as pessoas pensem? O que importa? O que importa? Ah, olha, não covarde. O que importa as pessoas? Sabe o que importa realmente? O que importa realmente criou o mito do céu, do inferno, do purgatório, do umbral que o Espírito adora e eu estou fora, né? É a nossa consciência. Que a gente ficou, seria muito legal e fácil se tivesse um julgamento. Já pensou? Entrava, vocês estariam sentados aí, os jurados. Iam me condenar e eu ia sair e virar. Eu sabia. Sabia que eles iam me condenar. Ia continuar me dizendo inocente. Ou me declarando inocente. O problema todo é que esse sistema foi implantado aqui dentro, na nossa consciência. E aí você passa o dia bem, sabe? Dentro das suas verdades, se impondo, colocando. Não, eu sou assim mesmo. Pisou no meu pé, meu filho. Ah, não levo desaforo para cá. E você vai até deitar. Quando você deita e encosta a cabeça no travesseiro, pode ser de paina de ganso, não sei de onde. Porque aquilo espeta. Espeta. Quando você vira, espeta mais. Porque a gente vira para um lado e para o outro. Tem noite que eu arranco o lençol. De manhã, quando eu acordo, o lençol arrancou da beirada da cama. Só acontece lá em casa isso, né? E eu falo, compro uma roupa de cama melhor para ter mais coisas. Porque eu vou continuar rolando. Porque a minha consciência está ali, me massacrando. Perdão para as pazes, para as tranquilidades. Ah, mas se o outro não aceitar. Não, não tem também esse problema. Você perdoa. A questão do outro é outra. Cada um na sua consciência. Cada um responde à sua consciência. Não tem julgamento, não tem livrão. Não tem conta de crédito e débito. Vamos ver o que você fez de mal. Vamos ver o que você fez de bem. Tirar o resultado. Ninguém tira nada. É você que se julga. Por isso Jesus alertou o quê? Calma e cuidado quando julgar ou medir. Porque com a mesma força, com a mesma intensidade que você julga e cobra os outros, você vai se cobrar e vai se medir. E às vezes nós somos mais implacáveis do que os nossos inimigos. Vocês conhecem a síndrome do estralo? Sabe aquela coisa que você está assim dirigindo e de repente você faz assim? Só você tem dez anos e está incomodando. Você fez uma besteira há vinte anos e você faz assim? Não devia ter feito. Vinte anos! A gente não consegue se perdoar. Só tem um jeito. Voltar atrás. E refazer. E refazer. Eu tive uma experiência interessante há uns anos atrás. Poucos anos atrás. Quatro anos talvez. Numa reunião, uma pessoa falou uma vez, eu argumentando, ela falou a segunda, eu argumentando, ela falou a terceira, argumentando, acabou a reunião. Outra, próxima reunião. Eu falava, ela argumentava. Eu falava, ela argumentava. Paralelamente a minha fala. Até que eu explodi. Na hora foi tão bom. Sabe quanto durou? da sala da reunião até os cem metros depois, quando eu sentei dentro do meu carro. pra que que eu fiz isso? E o mais interessante, essa pessoa virou inimiga minha. E eu já busquei algumas vezes e não consigo reatar. por causa de uma explosão. Foi uma explosão. Tá certo? Foi uma explosão. Mas, durou o prazer de ter explodido, de ter respondido, desta sala, descer uma escadaria, andar por um corredor, andar uma rua que não tem 50 metros, abrir a porta do carro e bater a porta do carro. Quando eu bati a porta do carro, eu caí novamente em mim. Pra que isso, seu animal? Porque naquele momento eu agi como um animal. Eu joguei fora ali tudo que eu venho estudando há 20 anos. por causa do eu. Então o espiritismo faz, gente, com que a gente comece a ver essas coisas e não se preocupar com o que cada um de vocês estão pensando diante da minha ação. Porque não importa. Eu acho que começa por aí. Quando você começa a prestar conta pra você. Quando você busca paz com você. Você encontra paz em você. Você busca compreensão e entendimento em você. Porque nós vamos partir sozinhos. Nós vamos partir sozinhos. Podemos cair num avião lotado, com 300 pessoas. Nós vamos desencarnar sozinhos. Cada um no seu estado. Por quê? Porque cada um de acordo com a sua consciência. Nós vamos adentrar nessa outra realidade que não nos é estranha que nós já estivemos lá inúmeras vezes. Às vezes milhares, não incontáveis. Vezes incontáveis. E mesmo assim nos surpreendemos. Mas é assim mesmo, né? E nós vamos crescendo e nós vamos evoluindo. Estamos a caminho, estamos evoluindo. O que era civilização em 1857, hoje é diferente, é muito melhor. Progredimos muito. Embora às vezes a gente não acredite ou não compreenda. E o Espiritismo está aí, gente. Para a gente, no nosso caso específico, é lógico, de buscar esse estudo, essas soluções, e encontrar dentro das nossas expectativas aquilo que ele pode nos dar. Mas é necessário um estudo mais aprofundado, mais dedicação, e querer apreender esses ensinamentos, capturar esses ensinamentos, interiorizar esses ensinamentos e colocá-los em prática. Uma boa noite para vocês. Que Jesus nos abençoe a todos. Vamos em frente, tá? Nós lemos aí várias páginas do livro dos Espíritos e eu acho que nem tão doloroso foi assim. Uma boa noite. Obrigada. Obrigada.